Música Na tarde deste sábado, 5 de março, aconteceu a Banda do Galo, uma das bandas mais tradicionais da capital. A pernambucana Amanda Amorim afirma que a banda é muito familiar. É tranquilo, dá pra ir com a família, inclusive meu pai e minha mãe tá lá embaixo com os amigos, meu irmão tá aqui com amigos, tá todo mundo. A expectativa dos organizadores é que mais de 15 mil pessoas participem do bloco. Nem a chuva que caiu desanimou a brasiliense Catilcia Cardoso, que falou da boa organização do evento. Só gente bonita, não tem bagunça, todo mundo vem pra se divertir e aqui a gente consegue se divertir, conhecer gente bonita e pronto, tranquilo, é isso que a gente procura no carnaval, tranquilidade. Com saída no bairro Eldorado, zona centro-sul de Manaus, a Banda do Galo atravessou vários bairros da cidade, até a chegada do seu ponto final, a Praça Dom Pedro.